Oi, voltei. Só um adendo na história. Quando eu tinha visto a luz, eu tinha falado pro meu namorado na época, né? Ai, eu tô vendo a luz, não sei o que. Aí ele falou, você fica pesquisando sobre essas coisas extraterrestres, vão te raptar, eles vão te levar. Aí eu falava assim pra ele, ai, que leve, né? Eu quero conhecer os extraterrestres. Aí ele falou assim, você tá doido, eles vão fazer experiência com você, não sei o que. Eu falei, ué, pelo menos eu vou ter participado de alguma coisa interessante, tipo, né? Completamente, assim, excitada pra ver o que que aconteceria, ao mesmo tempo com medo. Mas, enfim. Bom, voltando ao nosso assunto, eu tenho o link da última notícia que a gente teve sobre os extraterrestres que saiu na mídia, né? Mas uma mídia confiável, claro. Eu vou ler pra vocês, eu não sei se tem essa notícia em português. Portanto, eu vou tentar fazer o máximo que eu posso pra poder te explicar pra vocês o que aconteceu. E a fonte que saiu essa notícia, se eu não me engano, foi NBC News, NBC News, né? E quem divulgou essa notícia foi o chefe de segurança espacial israelita. Deixa eu pegar aqui a... E ele diz que os extraterrestres existem e que o Trump sabia de tudo. Essa foi a última, eu vou colocar aqui pra vocês e vou dividir com vocês. Pera aí, só um instantinho. Dá só um segundo. Bom, eu vou ler pra vocês aqui. Só um momento. Então, o ex-chefe da segurança espacial israelense diz que os extraterrestres existem e Trump sabia disso. E ele sabe ainda, né? Então, ele fala sobre uma federação galáctica. Isso tá na NBC News. www.nbcnews.com Tá? Uma federação galáctica está esperando que os humanos alcancem um estágio em que entenderemos o que são o espaço e as espaçonaves. E o nome desse senhor é Haim Eshed. Na matéria, escrita por Adela Suleiman e Paul Goldman, foi atualizada em dia 8 de dezembro, ontem de 2020. Um ex-chefe de segurança espacial israelense ergueu as sobrancelhas pro céu dizendo que os terráqueos estiveram em contato com extraterrestres de uma federação galáctica. Os objetos voadores não identificados pediram para não publicar... Quer dizer, os OVNIs, né? Os... Os... Os ETs. Pediram para não publicar que estão aqui porque a humanidade ainda não está pronta. Disse o Haim Eshed, ex-chefe do Diretório Espacial do Ministério da Defesa de Israel ao jornal israelense Idiot, parece que é idiota, mas não, é Idiot, Aharonot. A entrevista em hebraico foi veiculada na sexta-feira e ganhou força depois que as peças foram publicadas em inglês pelo Jerusalem Post na terça-feira. Enfim, um professor respeitado e general aposentado, Eshed, disse que os alienígenas estavam igualmente curiosos sobre a humanidade e buscavam entender a estrutura do universo. Então, para você ter uma ideia, assim, não é tão absurdo quanto parece. Pensa que... Imagina se nós, daqui a alguns anos, conseguíssemos desbravar o espaço, encontrássemos um planeta que é menos desenvolvido que a gente com uma população, assim, que ainda está em estragem tribal, que ainda não conhece as máquinas ou as nossas tecnologias. Os estudiosos, os antropólogos, etc., que estão no espaço viajante, vocês vão querer estudar esse povo, esses povos que eles eventualmente encontrarem em planetas mais... menos desenvolvidos e habitados, né? Então, imagina que eles fazem acordos com os líderes, com seus líderes, e pedem para poder ficar ali só observando, sem interferir. Entendeu? Pode ser isso que os ETs falaram com o Trump, ou não? A gente não sabe o que eles falaram, mas dá para imaginar que existe essa possibilidade. Caso a gente, nós mesmos, fôssemos nessa corrida espacial e conseguíssemos encontrar um planetinha desses, né? Então, continuando na matéria. Echede disse que acordos de cooperação foram assinados entre as espécies, incluindo uma base subterrânea nas profundezas de Marte, onde há astronautas americanos e representantes alienígenas. Há um acordo, isso são as palavras do Echede, há um acordo entre o governo dos Estados Unidos e os alienígenas. Eles assinaram um contrato conosco para fazer experimentos aqui, disse ele. Echede acrescentou que o presidente Donald Trump estava ciente da existência dos extraterrestres e estava prestes a revelar informações, mas foi solicitado a não fazê-lo a fim de prevenir uma histeria em massa. E tem outra coisa, ele fala o seguinte, eles, os ETs, têm esperado até hoje que a humanidade se desenvolva e chegue a um estágio em que possamos entender, em geral, o que são os espaços e as espaçonaves, disse Echede, referindo-se à Federação Galáctica. A Casa Branca e as autoridades israelenses não responderam imediatamente ao pedido de comentários na NBC News. Su Goh, o porta-voz do Pentágono, não quis comentar. Um porta-voz da NASA disse que um dos principais objetivos da agência era buscar por vida no universo, mas que ainda não havia sinais de vida extraterrestre. E aí ele diz o seguinte, embora ainda não tenhamos encontrado sinais de vida extraterrestre, a NASA está explorando o Sistema Solar e a LEM para nos ajudar a responder a questões fundamentais, incluindo se estamos sozinhos no universo, disse o porta-voz em um comunicado. As ideias de Echede são explicadas por mais detalhes em O Universo Além do Horizonte, conversas com o professor Raim Echede, que é um livro escrito por Hagar e Anay, publicado em novembro. Echede, que vê o lançamento de satélites numerosos no espaço, disse que ele estava apenas falando agora, porque as atitudes estavam mudando e as pessoas pareciam mais receptivas. e disse o seguinte, se eu tivesse inventado o que eu estou dizendo hoje, ou falado o que eu estou dizendo hoje, cinco anos atrás, eu iria ser hospitalizado. Ele disse para a Idiot, hoje as pessoas parecem falar diferentemente, Eu não tenho nada a perder. Eu recebi os meus graus, as minhas graduações e meus prêmios. Eu sou respeitado em todas as universidades. Em maio, Trump disse, Space is going to be the future, both in terms of defense and offense. We are now the leader on space. Ele disse o seguinte, a tradução é, o espaço vai ser o futuro, ambos em termos de defesa e ataque. Nós somos agora os líderes no espaço. enquanto ele estava se apresentando com a bandeira oficial num almoço militar na Força Espacial. E seu foco, além de ter também um comando espacial, é no espaço como um domínio militar para os Estados Unidos, preservando os satélites e comunicações e focando a sua geopolítica num novo terreno. Os comentários de Shed imediatamente criaram piadas e teorias online. E ao menos meia dúzia de contas foram criadas no Twitter dizendo serem representativos, representantes, para a terra da Federação Galáctica. Então, gente, cuidado com fake news agora, tá? Sobre isso. Outros usuários perguntaram para... Pediram, né? Para tratamento preferencial e encontros com esse grupo do outro mundo. É, Nick Pope, que usava investigar os objetos não identificados, os OVNIs, né? Para o ministro britânico da defesa, descreveu o que Shed falou como extraordinário. Ou isso é um tipo... Em suas palavras, né? Ou isso é algum tipo de piada ou golpe publicitário para ajudar a vender seu livro. Talvez com algo que se perdeu na tradução ou alguém que sabe está quebrando as fileiras, disse ele. Pope disse que a comunidade de OVNIs e as coisas da teoria da conspiração, né? A comunidade da teoria da conspiração estavam animadíssimas. Mas que as questões permaneciam, incluindo se o Shed estava falando ou não, com base no conhecimento e experiência pessoal direta, ou se ele está repetindo algo que lhe foi dito. E diz o seguinte, ainda faltam algumas peças do quebra-cabeça aqui, disse Pope. Bom, gente, daqui a pouco eu volto.